Oi pessoal, eu fiquei devendo a aula para vocês do segredinho de colocar viés em malha, renda de malha e renda que não tem elasticidade. Quando a gente mistura, no caso dessa blusa aqui, que foi a blusa que eu fiz, que eu misturei malha com a renda que não tem muita elasticidade. Então, no caso, essa renda tem uma elasticidade para cima, para o lado ela não tem. Então, o que acontece quando a gente mistura renda com malha? Qual é o acabamento que a gente pode fazer? Então, vai depender da malha que você está trabalhando. No caso aqui, por exemplo, que essa renda não tem elasticidade, eu tenho a opção de colocar aqui tanto tecido. Eu poderia colocar um viésinho aqui de um tecido mais fininho, para ficar bem delicado, né? Que, por exemplo, pode ser um selim, pode ser um cetim mais fininho, pode ser um... Qualquer um tecido bem, assim, fino para dar um acabamento bem legal. Ou eu poderia colocar malha mesmo. Aqui, no caso, eu optei por colocar malha, tá? Eu coloquei um viésinho de viscolaicra. Você pode colocar ele, assim, aparecendo, ou você pode colocar ele igual para essa linha aqui, ó. Essa blusa linha aqui já é do nosso curso completo, né? E essa renda dela é uma renda de malha. Então, aqui já é um outro aprendizado. Porque aqui, tá vendo que o viésinho vai esticar junto com a renda? Então, assim, quando a gente está trabalhando, misturando, né? Textura, misturando malha, tecido com elasticidade, né? Com tecido sem elasticidade. É o caso também, aqui já não é renda, mas é o caso também desse vestido, que é do nosso curso completo também. Olha só. Esse aqui, olha, a gente está trabalhando aqui um suede, né? Que é camurça também. Olha só, ele tem elasticidade. Tem elasticidade aqui, tá? Nessa parte toda que é de malha. E já a saia dele, tá vendo? A saia dele é um tecido. É um crepezinho, olha. E o forro já é uma malha também. Então, você pode misturar texturas? Pode sim. Só que você tem que ter muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, uma dúvida que muita gente me pergunta. Ah, Vânia, por exemplo, eu fiz aqui um corpinho de malha. Eu preciso colocar a zíper? Olha só, a gente tem que pensar que mesmo essa parte aqui sendo de malha, mesmo que ela estica, ela é muito justa na cintura. Se você, mesmo que conseguisse passar, né, por cima para vestir ou pelo quadril, ela ia relaxar e não ia continuar bonitinha assim, não. Não ia continuar acenturadinha. Então, a gente precisa sim. E outra coisa. Esse franzido, ele é franze e prega aqui. A gente tem que lembrar que isso aqui é um tecido. Ele não vai esticar. Então, a gente precisa sim de um zíper, tá? Então, a gente tem que estar sempre com essas coisas, com essas informações em mente antes da gente fazer uma roupa, né? Porque talvez você pode perder o seu tecido ou então você pode ter que desmanchar para fazer outra cabalinha. No caso, essa blusa, por exemplo, quando eu estava fazendo a modelagem dela, eu expliquei, né, que eu queria um decote mais aberto para não precisar de fazer uma gota aqui atrás. Exatamente por isso, porque eu sabia que, olha, ela não vai ceder, né? Como a renda não tem necessidade, mesmo eu colocando um biezinho de malha, a renda vai travar e não vai abrir. Já essa aqui, olha, veja, essa outra blusa que eu estou com ela, o biezinho é de malha, a blusa é toda de malha, a renda é de malha, então ela cede, né? Então, essa daqui, mesmo que eu colocasse um decotinho mais rente ao pescoço, ela iria passar no meu pescoço, né? Então, são coisas assim, são detalhes pequenos que talvez, quando a gente não tem informação, a gente perde um tempão tentando fazer, tentando resolver um problema. E quando a gente tem esse conhecimento, você já consegue resolver com mais facilidade. Na hora de você fazer a modelagem, na hora de você cortar a roupa, você já vai estar com a sua mentalidade voltada para esse tipo de problema, né? Que pode acontecer e você já antecede e já consegue ter um resultado mais, assim, mais satisfatório. Você já faz e não precisa desmanchar, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu quero mostrar para vocês também que esse pijaminha aqui, ó, ele até nem serve muito para Gisele, a minha maniquinha aqui chama Gisele. Então, ele nem serve muito, serve na parte, né? Olha só que gracinha que ficou. Esse também é o nosso curso completo, né? Que a gente vai estar lançando na segunda-feira. E na segunda-feira a gente vai falar mais informações sobre isso para vocês. Inclusive, assim, a gente vai ter um desconto para essa primeira turma. E as primeiras pessoas que comprarem, né? Nos primeiros dois dias, no dia 5 e no dia 6, vão ter um brinde exclusivo. Vão ganhar o kit completo de malha em PDF para imprimir, tá? Então, você vai... O kit custa R$180,00, né? Na nossa loja. Para você comprar o PDF dos 6 modelos que tem, né? Que é vestidos, saias e blusas, do 36 ao 54. Manga raglan, blusa manga raglan. Então, calça leve sem postura na lateral, calça leve com postura na lateral, calças mais soltas e blusas mais soltas. Então, são 6 moldes do tamanho 36 ao 54. Só esse bônus que a gente está oferecendo para as... Nas primeiras 48 horas, né? Nos dois dias primeiros, dia 5 e dia 6, custa R$180,00. Então, pensa bem, né? Seja dos primeiros a comprar para você ganhar esse brinde aí, exclusivo para as primeiras pessoas. Até dia 5 e dia 6, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente vai ter o... É o último dia do nosso mini curso, né? Eu vou mostrar para vocês o vestido de coar. E a gente vai estar falando sobre o curso, sobre o quê que vai ter no curso, sobre o valor, sobre os bônus que vai ter, sobre tudo isso. Aguarde na segunda-feira e fica preparado, porque 9 horas da manhã já vai estar o vídeo disponível, né? Do vestido de coar. E também já vai estar disponível o curso para você adquirir e ganhar esses bônus exclusivos. E ainda aprender muita coisa, né? Como esse pijama aqui. Como esse pijama... Me empresta ali para apresentar a mão. Olha só esse pijama. Esse aqui já são peças do nosso curso, né? Olha só que lindo. Aí eu vou estar ensinando a fazer esse pijaminho aqui, que ficou lindo também. Vou estar ensinando a fazer cropped. Tudo isso aqui, gente, na nossa máquina doméstica. Tudo aqui foi feito, né? Pode ser feito, adaptar o aparelho. Tudo pode ser feito na sua máquina doméstica, tá bom? Tem muito mais. A gente nem tem como mostrar tudo, porque ainda tem algumas coisas que a gente está fazendo ainda, né? Tem algumas que a gente está gravando, então... Mas já tem várias peças prontas. Tem camisola, tem roupas plus size, essa blusa que é. Tem mais outras blusas ali ainda que fiz, né? Para mim, no login plus size. E está muito lindo. Então, até segunda-feira.